Música Olá, tudo bem? Está começando agora mais um Documentação e a gente vai dar continuidade agora ao especial sobre o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Hoje eu estou aqui com a presença do Rui Tecurvelo, diretor do filme Minha Boca Band. Não é isso, Rui? Isso, por favor. Rui, é a primeira vez que você participou do festival, não é isso? É, do Festival de Brasília é a primeira participação, apesar de eu estar morando aqui há uns 4 anos, dessa vez que eu vim morar aqui, e outras vezes não coloquei filme, daí fiz esse trabalho, bateu mais ou menos a época de inscrição, o término do filme, e aí eu escrevi. Foi muito legal participar do Festival de Brasília. O que você achou da sua... Achei legal, cara, apesar de ter algum probleminha, assim, sempre tem, todo evento tem algum problema, né? Achei muito legal o aumento no número de obras apresentadas locais, né? Acho que foi, no geral, foi um bom festival. Rui, você se formou no Rio Grande do Sul, né? E você tem alguma influência durante a sua formação, ou hoje, como é que é? Não, durante... Eu me formei na PUC, no Rio Grande do Sul, em cinema e vídeo, né? E a referência, eu acho que é de toda a minha vida, todo diretor durante, assim... Tu já vai pra essa área porque tu assistiu muito filme, muita televisão... Então, eu fui pra essa área já com essas referências que tu acaba numa linguagem de ouvido usual, né? Porque eu fui um... Eu fui educado pela televisão, né? Minha babá era a TV, então... Sou da geração que a babá era a TV, eu ficava o dia inteiro vendo televisão. É aí que vem a minha referência, né? De vários diretores, vários programas, vários documentários, muito trabalho. E esse documentário que passou no Festival de Brasília não foi o primeiro que você fez? Você já teve outros documentários? Não, eu tenho outros filmes, eu tenho o Reta Final, que é um documentário sobre o Jockey Club de Porto Alegre, né? Que foi feito porque minha família tem ligação com o Corrida de Cavalas, essas coisas assim, eu sempre gostei e aí resolvi fazer um documentário. E o outro roteirista que trabalhava comigo na época, no Porto Alegre, o Dado România, ele também, a família dele também era envolvida com o Jockey, a gente fez isso. Tem um que é o Gente Falante, que é sobre uma companhia de teatro de bonecos, que o fundador é da Bahia, foi pra Canela, que tem um festival de bonecos lá em Canela, se apaixonou, ficou em Porto Alegre, montou a companhia, bem legal, uma companhia bem legal. E ultimamente eu fiz dois documentários mais recentes, né? Que é o Fogo do Cachimbo, que é sobre os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, que é meu primeiro longa, apesar de não ter conseguido a divulgação que eu queria pra ele. Ele foi um documentário bem clássico, com muita fala, pouca imagem, porque eu quis mostrar bastante o foco de quem teve lá, né? E fiz o Caronte, que foi o meu trabalho de conclusão de pós-graduação, em audiovisual também, que é, o Caronte é o barqueiro que leva as almas no submundo, né? Na Grécia, que ela é só de botar as moedas nos olhos pra pagar o barqueiro, ele é o barqueiro. E eu fiz uma analogia fazendo um documentário sobre agente funerário, coveiro, sobre essa área, o pessoal tem um pouco de medo, mas é legal de ver, né? E, assim, o cinema, principalmente nesse formato de documentário, ele tem, assim, um objetivo importante, que é até mostrar a realidade, as políticas e... É, assim, o documentário, ele sempre é como o diretor vê o mundo que tá ao redor dele, né? Assim, não que a ficção não seja, porque a ficção tu pode falsear ela, né? O documentário, quanto mais, menos interferência do diretor, melhor, porque a informação chega com menos interferência mesmo, né? Essa é a palavra. E a história do documentário é isso, é ver o que eu... São pessoas ou situações que eu acho que outras pessoas têm que ver, né? Então, por isso que eu escolhi o documentário, assim, de fazer. E também outra coisa, é mais barato fazer documentário. É mais barato. É mais barato. Como a gente trabalha, eu trabalho independente, não pego ajuda do governo, né? Sou um ING, um indivíduo não governamental, né? A gente trabalha com o nosso equipamento. É mais fácil tu fazer o documentário, porque tu precisa de uma ficção sair decente, pra ela ser viável, essa ficção, pra ela ficar legal, tu precisa de uma equipe mais formada. Precisa de iluminação, precisa de som, precisa de atores bons, o que é complicado, assim, porque quem a gente tem acesso, assim, é a galera que tá começando a estudar teatro, assim, ainda não tá no perfil que a gente gostaria de trabalhar, né? O seu documentário que foi pro festival, esse Meia Boca Bento, você fala do saxofonista, que tá tocando, que toca ali, e às vezes as pessoas passam sem olhar. Tem pessoas invisíveis, a gente tava conversando antes, que é o lixeiro, já foi feita entrevista. Só que o João não é invisível, né? O João é um saxofonista que fica na rua. As pessoas que passam é que tão cega pra isso. É isso, assim, a gravidade tá nisso, entendeu? Como é que tu passa na rua, vê um saxofonista e não passa nem pelo menos pra olhar, sabe? Então, quer dizer, tu tá muito cego, tu tá muito dominado pela sociedade, que tu não consegue sair da tua rotina determinada como um robô, né? Pra olhar um saxofonista. Aí, eu acho que não é mais uma política pública, eu acho que é mais uma atitude da sociedade que tá em torno, né? O músico de rua não é valorizado. Nos Estados Unidos, a gente tem, apareceu uma reportagem recentemente sobre o músico que toca no metrô. Aqui, o músico é proibido de entrar no metrô. Pô, tu tá seis horas, tu chega cansado do trabalho, vai pegar um metrô lotado, que é desumano, né? Que nem, eu digo, transportar gado ali, transporte de massa. Tem um cara tocando saxofone, já te deixa mais tranquilo, sabe? Eles proíbem o cara de tocar saxofone, mas liberam um celular pra pessoa escutar a música, ela quiser alta dentro do metrô. É isso que eu não entendo, né? Em outros países, inclusive da Europa, assim, é normal ter um saxofonista, ter pessoal fazendo arte ali. Há um concurso em Nova Iorque todo ano pra distribuir as vagas no metrô, porque é rentável pra eles, gera um dinheiro que vai sustentar o músico, sabe? A gente tem pouca política pública pra ajudar o cineasta, pra ajudar o músico. Por que não deixar o cara tocá-lo no metrô pra se defender, sabe? Vocês vão ver no documentário, o João não precisa, ele é aposentado do DF, ele é reformado, teve um problema na coluna, era bombeiro, bombeiro com problema na coluna não dá, reformaram ele e tem um salário. Bombeiro no DF ganha bem, sabe? Como policial tem uma classe que ganha bem, então ele não precisa. A música é mais pra satisfação pessoal dele. Mas ele também toca e tu dá um dinheiro é como tu agradecer a música dele, né? Como é que é? Você me falou que você tava fumando um cigarro, esperando a sua esposa, na farmácia. É, não, na verdade eu trabalhava na época e tava na rua, tava fumando cigarro, aí não ia entrar na padaria porque não pode entrar fumando, né? Eu vou terminar meu cigarro e ele tava tocando. Como tu tá ali esperando terminar teu cigarro, como é que tu não vê o cara tocando, né? Aí eu conversei com ele, ó, vamos gravar e vamos. Só que nisso aí eu tava terminando uma aposta, terminando dois filmes, nesse meio tempo ainda trabalhando oito horas por dia, sabe? Não tinha como. Aí acabou que eu saí do trabalho, né? E fui viajar, passei 40 dias no Sul, voltei e tava indo na farmácia. Aí que eu passei e olhei de novo, tá? Agora é o momento. A gente falou, acho que era uma quinta-feira, terça-feira a gente começou a gravar já. E qual foi a parte do filme, assim, que mais te chamou a atenção de ter feito? Um negócio bem bacana que você viu que você gostou? O que eu gostei do João, assim, é que ele documenta a própria história, sabe? Esse é um problema. O jornal que sai com o meu nome, essas coisas não tem nada guardado, sabe? Que é um erro. Eu deveria guardar essas coisas. Tirar foto das produções, eu não tiro foto das produções, sabe? E ele, ao contrário, ele documenta tudo. Eu acho que sendo mais interessante é ele tocando dentro de um entulho, de uma lata de entulho, aquela. Eu acho muito interessante. Construção, né? É, e uma parte que ele tava de noite, assim, na viagem dele lá, e a gente fez a abertura do filme, que é ele, que eu acho que ali é a alma do João. A abertura do filme é o João, sabe? Achou que ia escapar da maldição da Meia Boca Band? Você se enganou. Agora, você vai ter que ouvir o que eu vou tocar. Um ser inquieto que não tá legal com o mundo, assim, e quer mostrar a arte dele. A única coisa que ele quer é mostrar a arte dele. Então, vamos aproveitar e vamos assistir, então, Meia Boca Band, produzido pelo Ruter Curvelo. Não é isso, Ruter? Isso. Vamos lá ver, então. Vamos lá. A cara do palhaço. A cara do palhaço. Do palhaço. Do palhaço. A cara do palhaço. Acho que ia escapar Da maldição da minha boca, Band Você se enganou Agora você vai ter que ouvir O que eu vou tocar Os revés da vida Eu acabei encontrando sax Perdura até hoje Como se não bastasse Resolver ir pra rua Acho que na rua que é legal de tocar Trabalhei durante 20 anos No Corpo de Bombeiros de Brasília Reformei por causa de um probleminha na coluna Que podia ser promovido, enfim Mas foi um período muito bom Conheci muita gente legal E aproveitei Que eu aposentei E vivo integralmente Essa questão da música Hoje é 100% música De manhã, de tarde, de noite Na rua Eu sempre distribuo o cartão E o cara Me ligou e pediu pra tocar pra filha dele Eu falei Pô, é o que? É 15 anos? Fazer 15 anos? Ele falou Não, ela vai nascer Amanhã, 8 horas da manhã Eu falei Cara, tu é doido Ele falou Não, pô Pra ela já chegar com música Aí eu fui lá Na maternidade Toquei E a neném dormindo lá E eu tocando sax Dentro do hospital Lá Fui Pô, isso não vai dar certo Mas aí a galera dos andares Começou a pedir Pra visitar também os outros andares Mas A música Tá em qualquer lugar E aí, doido E aí, vem É o João Meia Boca Eu estudava na escola de música clarinete E tinha uns exercícios muito complicados de fazer Era coisa de choro E não saía Eu ficava testando Porque música é repetição Você tem que ficar repetindo, repetindo E toda hora eu errava naquele determinado trecho E tinha o Rafael, que era um contrabaixista E ele passou umas 3, 4 vezes E numa dessas ele parou E falou Cara Por que tu não para de tocar esse instrumento? Porque tá meia boca pra caramba Aí no outro dia eu liguei pros caras Falei Cara, tive um insight O nome da banda vai ser Meia Boca Band Liguei tipo 8 horas da manhã Todo feliz E os caras falam Pô, bicho Tu me acorda a hora dessa Pra me falar Uma merda dessa e tal Hoje só tem eu Só tem eu Porque é o seguinte, cara Os caras dependem de música Pra sobreviver Eles têm que ganhar E nem sempre eu ganho Eu vou pra rua Sei lá quanto que eu vou ganhar Às vezes eu ganho um real Às vezes eu ganho dez Às vezes eu não ganho nada É muito Na questão de ideal mesmo Assim De um sonho E os caras Não Os caras têm filhos também Eu ainda tenho a aposentadoria Do bombeiro Que dá pra eu segurar Essa onda Dá pra eu viver Esse sonho Agora eles Eu até compreendo É isso E Não 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 A minha mulher, graças a Deus, tem uma formação em artes, trabalha no Museu do Banco Central, está muito ligada à arte. Então, como ela estudou arte, eu acredito que ela entenda essa coisa, porque é bem diferente. Acho que não foi isso que ela sonhou para a vida dela, ter um marido que toca na rua. Mas, assim, lá em Nova Iorque, na França, é uma coisa charmosa, as pessoas acham legal. Acho que um dia ela vai se orgulhar, assim. Acho que essa cultura vai chegar no Brasil. Espero que seja nessa geração ainda. Minha filha tem um sax dela aqui, tem o Pandeirinho. Ela estuda lá na UNB, o projeto do Ricardo. Ela tem musicalização infantil. E hoje de manhã eu estava pensando nisso, que, quando eu era criança, eu via meu pai sair, eu imaginava, assim, ele sentar naquelas cadeiras giratórias, de escritório, aquela mesa, ele de terno e gravata e tal. E é legal saber que, quando eu saio, quando eu pego o case ali do sax que eu vou tocar, minha filha fala, papai, vai trabalhar? Eu falo, ô, filha, papai vai trabalhar. Então, você saber que vai deixar essa lembrança para a pessoa é muito legal. É saber que o pai dela trabalhava com a arte. Olha, vocês estão ouvindo o Take Five já. Já estão ouvindo o Jazz, filha. É, é sim. Agora eu só quero ir embora não. É, e eu estou tipo assim. Então, vamos começar. Tá bom, hein? Aconteceu do cara chegar e falar assim, pô, cara, você, pô, um cara até, pô, que toca um instrumento legal e tal. Pô, por que você mora na rua? Falei, cara, eu não moro na rua, cara, eu estou tocando. E o cara, não, porque tu pede esmola, tu toca. Não, cara, eu sou músico de rua, mas eu tenho família, sou uma pessoa normal também, cara. Não que quem mora na rua não seja, mas eu não sabia que eu passava essa imagem de um mendigo, né? Moradores de rua já chegaram assim, eles se reunirem e falaram assim, na hora que eu ia começar, eles disseram, não, peraí, peraí, aí vão lá, compram a marmita e tal. Aí, senta assim, aí eles ficam, tipo, assim, bem comportados, com pose e tal. Agora pode começar o nosso concerto. Então, os caras almoçam assim, os caras sabem levar a vida, né, cara? Os caras sabem respeitar, os caras sabem... Infelizmente, é uma diferença social, é uma exclusão social. A gente não pode ignorar isso, né? Mas eu realmente tenho muito carinho por esse pessoal que eles apreciam mais do que qualquer outra pessoa. O hospital de base... Toquei na neurologia, na oncologia, na pediatria, na psiquiatria, em todos os lugares, é muito bem recebido. E é legal que eles também não podem fugir, né? Os caras estão lá na cama, aí tem que me ouvir. Essa aqui é a apresentação do João, aqui no hospital de base, um grupo de voluntários aqui. Algo fantástico, que anima todas as pessoas que estão passando por uma barra pesada. E ele tá de parabéns com a equipe dele. Os caras se divertem. Os caras estão tão sós, tão carentes, né? E a música chega fazendo essa... Essa mágica aí, mudando o ambiente. E aí, João? Parabéns! Você acaba conhecendo muita gente bacana também. Flandelinha, eu achava os caras chatos pra caramba. Hoje os caras dividem o espaço comigo numa boa. Os caras, às vezes o cara busca água pra mim. Tem um vendedor, tem um cara que vende banana, um dia ele chegou, pô, não tinha grana, viu? O chapéu botou uma dúzia de banana assim. Eu falei, pô, que legal, cara. Meu trabalho vale uma dúzia de banana. Você gostou? Não? Que pena. É uma pena. Mas um dia você vai gostar. Você vai gostar. Pois é, interessante, né? Esse foi o documentário Meia Boca Band, produzido aqui pelo nosso colega, pelo diretor, Ruy Tercurvelo. Ruy Tercurvelo, obrigado pela presença aqui. Eu agradeço, só queria fazer uma consideração final aqui, que é... Eu trabalho, não trabalho sozinho, todo mundo sabe que quem trabalha com isso trabalha com equipe, mas a minha equipe é muito reduzida. É só eu e o Moisés, que é meu sócio, Moisés Almeida. Inclusive com equipamento próprio, né? Com equipamento próprio, a gente trabalha com o nosso equipamento e o Moisés é peça-chave, assim. A gente divide tudo, até eu falei, pena ele não poder estar aqui para conversar com a gente, né? Mas ele é peça determinante na hora do trabalho, porque ele faz a edição e o roteiro, e o roteiro não, desculpa, a fotografia, edição e som é com ele, assim. E numa equipe de duas pessoas, né? 50% do trabalho para cada um. E os próximos trabalhos, o que você tem em vista aí para frente? A gente está com um documentário agora saindo sobre o poeta aqui de Brasília, o Nicolás Bé, né? Sobre a infância dele, o antes de Brasília, na verdade, porque todo mundo tem o Braxíria. O filme ficou muito legal, não vou lembrar o nome da diretora agora. O Braxíria ficou muito bom o filme. E a gente, mas conta a parte dele de Brasília, né? A gente vai contar o antes de Brasília, sabe? As origens dele. E a gente também está com o Brasília Futebol Bar, que uma coisa que eu notei aqui é que o pessoal vai assistir o futebol nos bares, né? Eu tenho o Bar do Cruzeiro, o Bar do Inter, o Bar do Grêmio, o Bar do Flamengo. E como eu venho do Rio Grande do Sul e lá, a gente tem o estádio, vai ver o nosso time no estádio. Eu achei aquela coisa, o que está aí na tua volta te incomoda? Eu fui morar aqui em Brasília, em uma comercial logo que eu cheguei, embaixo tinha o Bar do Cruzeiro. E domingo era um dia que eu não tinha sossego e aquilo foi me incomodando todo dia. Falei, não, pô, se está me incomodando é porque tem algum fundamento. Daí que veio a ideia de fazer o documentário do Brasília Futebol Bar. Quero fazer um episódio para cada time. E apesar de eu ser gremista, o primeiro episódio é do Inter. Do Inter, do arco e rival. Obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui com vocês, foi legal. Quem sabe ano que vem a gente não apresenta mais um documentário seu ali. Não, ano que vem vai ter documentário mesmo. Não sei quantos, mas vai ter. Muito obrigado pela companhia. A gente fica por aqui, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.